Se a gente colocar Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa apelhação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar A nossa apelhação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos longos É, há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa apelhação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar A nossa apelhação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo